Música Olá meus amores, sejam bem-vindos a nossa cozinha e esse mês é o mês de aniversário de um ano do blog do Bom Gosto e isso pra mim é de extrema importância acho que nos últimos 12 meses eu tenho trabalhado cerca de 14 horas por dia e ganhado só o suficiente pra pagar minhas contas, pra ser sincera mas quer saber, acho que eu nunca fui tão feliz a cada dia que vocês me assistem, vocês me tornam uma pessoa melhor e isso é muito enriquecedor acho que pela primeira vez eu estou no caminho certo e eu só tenho a agradecer, por isso a receita de hoje se chama Bolo de Canole e eu elaborei como se fosse pra um filho meu juntei a receita dos canole da minha avó com a receita de uma torta de uma prima e deu nisso espero que vocês gostem, anotem os ingredientes e até daqui a pouco Música Bom pessoal, a gente já está aqui na cozinha e a gente vai começar fazendo a massa desse bolo que na verdade não leva a nada mais do que um pote de sorvete dentro de uma forma média de fundo removível tá bom, eu sei que não vai fermento e você deve estar se perguntando então por que ela chamou de bolo é, porque o formato eu achei super típico de festa de aniversário eu achei que ficou bem legal mas enfim, fica à vontade pra chamar de torta, sobremesa gelada, como achar melhor tudo o que você precisa fazer é deixar o sorvete amolecer um pouco fora do freezer por cerca de 30 minutos e com uma colher grande passar o sorvete por uma forma média leve então de volta ao congelador e deixe gelar por no mínimo uma hora Música Chegou a hora de fazer os canole e primeiro vamos fazer o recheio do doce Música Pra isso, coloque no recipiente de uma batedeira ou de um processador de alimentos meio quilo de queijo ricota cortado em pedaços também uma xícara de chá de açúcar e uma colher de chá de baunilha Música Bata até obter um creme mole Com uma colher, incorpore as raspas de duas laranjas e meia xícara de chá de gotas de chocolate Música Leve à geladeira por no mínimo 15 minutos Enquanto isso, a gente vai fazer as conchas do canole Pra isso, você vai precisar de meio quilo de farinha de trigo 1 quarto de xícara de chá de açúcar 4 colheres de sopa de gordura vegetal ou manteiga 1 colher de chá de canela 1 colher de sopa de chocolate em pó 1 meia taça de vinho tinto 1 meia taça de cachaça e um ovo inteiro mais uma gema Música Coloque tudo em uma tigela grande Bom pessoal, e a clara que sobrou, vocês guardam pra que mais tarde a gente use pra colar as bordas do canole E vocês vão perceber que pra fazer as conchas do canole não tem muito segredo Na verdade, você só tem que misturar com as mãos todos os ingredientes da tigela por cerca de 10 minutos já que é uma massa bem seca Se você quiser facilitar esse processo utilize uma batedeira com um gancho Bata bem por cerca de 5 minutinhos e assim que a massa tiver mais macia que der pra manusear coloca na mesa dá mais uma incorporada nos elementos e continue a receita Coloque em um saco plástico e leve à geladeira pra descansar por no mínimo 1 hora Com o rolo de macarrão, abra a massa bem fina em uma superfície enfarinhada Com um copo de boca larga ou um cortador, corte discos médios Pegue alguns caninhos de alumínio e cubra com os discos Mole os dedos na clara de ovo e passe um pouco nas bordas da massa pra que grudem Coloque óleo em uma frigideira grande e deixe aquecer Uma dica é colocar um pedacinho de massa crua no óleo Se você colocar e soltar bastante bolhas é porque está no ponto Bom pessoal, enquanto isso eu quero pedir um favor pra você Se você está curtindo o vídeo, clica no joinha nessa mãozinha embaixo do vídeo e ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho Não esquece de comentar e pedir mais sugestões de pratos que vocês gostariam de ver por aqui Prometo que eu leio assim que possível Depois de quente, coloque os canudos pra fritar Assim que dourarem, retire e coloque sobre uma peneira de alumínio ou sobre um prato Espere esfriar e retire os canos de alumínio Coloque o recheio gelado em um saquinho com a ponta cortada ou em um saco de confeitar E injete nas conchas E finalmente, chegou a hora de fazer a montagem do bolo É interessante montar essa sobremesa logo antes de servir Assim os canoles vão estar com o recheio macio e o sorvete bem congelado Mas se você quiser, pode deixar tudo pronto no freezer e tirar só alguns minutinhos antes de colocar na mesa Retire o sorvete do freezer e desenforme Pra facilitar, você pode colocar em uma bacia com água pra descolar mais facilmente Passe o recheio que sobrar em volta do bolo e coloque os canoles nas laterais Coloque alguns em cima e polvilhe as raspas, o açúcar de confeiteiro e chocolate em pó para finalizar Bom apetite! E chegou a hora de eu dar uma rápida passadinha pelas nossas redes sociais Começando hoje pelo Facebook A gente tem aqui a Lari Rodrigues que fez a nossa paleta de morango com leite condensado e mandou três fotos muito fofas A receita ficou perfeita Lari, muito obrigada e continue com a gente Agora passando pelo Instagram a gente tem a foto da Laís Ela fez o nosso milkshake de manga com iogurte grego e falou que ficou incrível Adorei, querida, muito obrigada por dar a sua opinião Ainda que no Insta a gente tem a foto do cozinheiro do Bom Gosto da semana E vai pra ninguém mais, ninguém menos do que o Lucas O Lucas, além de ter feito o nosso naked picolé no sabor abacaxi, limão e hortelã ainda fez o desenho de um look que combina com a receita em homenagem à nossa sessão fashion food do Blog do Bom Gosto Como não amar uma homenagem tão criativa como essa? Muito obrigada, Lucas Vou guardar a foto e o desenho com todo carinho E pra você que quer ver a foto do seu prato aqui é muito fácil Basta fazer uma das receitas do blogdobongosto.com fotografar e postar no Instagram, Twitter ou Facebook com a marcação do nosso perfil E bem rapidamente vou dar uma passadinha pelo nosso YouTube no nosso vídeo da salada de frutas criativas tem um pessoal pedindo beijos Então um beijo mega especial pra minha xará, Gabriela também pra Daniela e por fim pra Mariana E se eu me esqueci de alguém, sinta-se beijado Muito obrigada pela sua companhia nesse último ano e que venham muitos outros Até semana que vem, tchau! Tá bom, vou parar Mas é bom E começam, e aí eu não consigo Eu não comecei nada Comecei... Eu tô me concentrando, não sei nadar E aí